O modo de fazer o doce de abóbora nós vamos pegar um pedacinho de pano, vamos colocar o nosso cal virgem, vamos fazer a bonequinha de pano de cal virgem para deixar a nossa abóbora de molho, para que ela fique bem durinha pode cortar o excesso, dá dois nozinhos para que não solte então reserve ela, agora nós vamos pegar a nossa abóbora vamos encher de água até tampar a abóbora, está vendo? ela tem que ficar acima da boca, e nós vamos colocar a nossa bonequinha dando aqui um apertãozinho nela para que saia o cal agora nós vamos deixar esse cal aqui embaixo e vamos colocar de molho de duas a três horas se você ver que a abóbora fica um pouco para cima, põe alguma coisa que deixa ela mergulhada na água então nós já deixamos o nosso, a nossa abóbora, eu vou tirar aqui nós já deixamos de molho, então nós vamos agora jogar essa água fora já está endurecido, você já sente de pôr a mão então o que nós vamos fazer agora, nós vamos lavar uma a uma, certo? e vamos colocar dentro de uma panela limpa lava bem para tirar o cal, o cal virgem e você vai fazer assim em todas as abóbora, todos, todos os pedacinhos você vai lavar e vai jogar dentro de uma panela nós já lavamos toda a abóbora, agora nós vamos encher de água a panela cobriu a abóbora já está bom aí o fogo e a hora que começar a ferver, conta cinco minutos e retira nós já fervemos nossa abóbora, uns cinco minutinhos então nós vamos retirar dessa água vamos retirar toda a volta aqui dessa água aqui já saiu todo o cal então o que nós vamos fazer? agora nós vamos vamos lavar ela novamente nós queremos ficar todo calmo para não ficar nada então, vamos passar mais uma água já vamos fora e vamos para a terceira lavar agora nós já lavamos nossa abóbora nós vamos colocá-la numa panela limpa com água que cubra a abóbora a água ela tem que cobrir a abóbora certo? aí o que que nós... pode tirar até um pouquinho é só até cobrir mesmo que cubra, está vendo? aí nós vamos colocar o nosso açúcar e vamos colocar o cravo se você gosta de canela pode colocar também então agora nós vamos levar no fogo eu vou contar o tempo que o meu ficar no fogo eu vou levar no fogo alto agora e vou deixar ele até ferver quando ferver eu vou abaixar um pouco o fogo aqui está o nosso doce em andamento então o que que eu fiz a hora que ferveu eu deixei cozinhar em fogo baixo uns 10 minutos depois disso eu aumentei o fogo e agora nós vamos deixar ele cozinhar até a calda engrossar então eu já estou aqui com o meu doce 35 minutos eu vou marcar o tempo para vocês saberem quanto tempo levou esse doce nós estamos aqui com o nosso doce já pode se dizer pronto então foram 10 minutos no começo fogo baixo quando começou a ferver e o resto foi tudo fogo alto olha só mostra a chama a chama fogo alto mesmo e olha aqui olha a calda se nós deixarmos mais do que isso está vendo a calda já está grossa se ficar mais do que isso ele vai açucarar então nós chegamos no final do nosso doce nós vamos levar a geladeira agora e ele vai ele fica um pouquinho mole no começo depois quando na geladeira ele já endurece fica maravilhoso estamos aqui com o nosso docinho já pronto olha aqui nós vamos cortar para você ver que está firminho por fora e macio por dentro olha que coisa deliciosa e a calda ela o que que acontece quanto mais você deixar na geladeira mais ela vai engrossar e vai penetrar no doce olha que calda ela já está deliciosa então agora fica para uma próxima vez não esquece de se inscrever no nosso canal clicar ali no sininho não esqueça porque nós temos mais novidades deliciosas aí na culinária tá bom? Fiquem com Deus Deus abençoe a todos um beijão a todos e aí tem mais